Muito bem, mais um podcast da Sigma, sempre dando ênfase nos nossos produtos, nas soluções que a Sigma trabalha. E hoje é uma solução muito interessante, pouco conhecida e que a Sigma é uma das poucas empresas que têm condições técnicas de fornecê-la. Estou falando das soluções da NextEa, como temos aqui, a tela do nosso podcast, ela é NextEa. E para falarmos sobre a tela, sobre a tela interativa, trouxemos aqui o Ivan Canatá, gerente de negócios educacionais, para falar justamente da nossa tela interativa, até onde ela vai, para que serve. Antes disso, queria agradecer mais uma vez você ter chegado aqui. Obrigado. Em ponto, como sempre, como sempre, chega a marcar compromisso com o Ivan e eu já tenho o prazer de conhecer você. Há quantos anos a gente... Pô, Marcos, obrigado pela oportunidade, mas são só 30 anos. Só 30 anos. Por aí a gente já se conhece há algum tempo, então eu não conhecia ninguém melhor para desenvolvimento desse produto, com a tua experiência, que é um produto pouco conhecido, então ninguém melhor do que alguém como você que conhece esse mercado de vídeo. Vamos falar 30 que está bom, né? 30, arredonda, 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 está bom demais. Então, Ivan, então, mais uma vez, obrigado. E para o pessoal aí, o que é uma tela interativa? É só uma tela grande que a gente bota no podcast? Para que serve uma tela interativa? Me dá uma ideia para o cliente Sigma, que nunca ouviu falar ou tem uma ideia não tão completa sobre o que seria uma tela interativa. Fala para mim. Muito bem, Marcos. Bom, novamente agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho das telas interativas Next Air, né? Chegamos na Sigma para desenvolver esse produto, que é uma solução completa, de fato, né? A ideia da tela interativa é revolucionar o mercado, como principalmente o mercado educacional, principalmente também os mercados corporativos, vários segmentos no mercado, onde se pode utilizar, principalmente uma tela dessa em co-workings, em salas de treinamento, em auditórios, enfim. É um recurso muito utilizado hoje em processo de transformação de ambientes. E nós estamos falando desse processo de transformação de ambientes, socializando nesse novo momento que as empresas necessitam a aproximação dos seus funcionários, apesar dos home offices intensos, né? E, ao mesmo tempo, no ambiente educacional, onde a própria criança, o próprio aluno tem que ser inserido nesse contexto da tela com uma participação importantíssima do professor, o professor, deixando também de utilizar os quadros famosos, quadros negros, quadros verdes, telas de acrílico. Um quadro mais tecnológico. Tecnológico, interativo, como já diz o próprio recurso, né? Onde você consegue desenvolver aí uma aula muito mais dinâmica, uma aula muito mais envolvente, né? Então, você consegue desenvolver ações totalmente diferentes do que você tem, por exemplo, com um projetor em sala de aula. Projetor, você tem várias preocupações, as áreas de facilities ou as áreas de gestão de TI e de TE dentro das escolas acabam tendo uma dificuldade enorme em fazer essa gestão, porque hoje os projetores representam um custo muito alto no que diz respeito às lâmpadas, por exemplo, que queimam, ou mesmo que essas vidas úteis dessas lâmpadas sejam grandes, mas quando queima é 50% do valor de um projetor. Então, veja, se nós falarmos do contexto de uma sala de aula, nós temos que falar da imersão de iluminação, você tem que reduzir essa luminosidade local para que o projetor, que não tem uma capacidade de lúmen adequada, muitas vezes para esse ambiente, tem que reduzir essa luminosidade. Você tem caixas acústicas que podem dar conta naquele instante. Mas veja, todo esse contexto de tecnologia, de uma sala de aula ou de um auditório, está inserido na tela Next Air. Antes da gente falar mais especificamente de cada mercado. Então, as aplicações, me fala assim, já deu aplicação corporativa, EAD. Onde mais, quais as aplicações, onde mais essa tela interativa pode ser inserida? Onde mais é possível? O mais importante, Marcos, é considerar a tela interativa Next Air como um recurso e solução completa desde que tenha conteúdo nessa tela. O que significa conteúdo? Você pode ter um PowerPoint, você pode ter plataformas específicas para aplicações em engenharia, em engenharia automotiva, onde você pode fazer simulações, você pode ter apps, porque também nós temos um ambiente Android nessa tela, um ambiente atualizadíssimo, onde hoje as universidades que têm cursos de ciências da computação e desenvolvem seus apps, você pode fazer essa simulação dentro de um ambiente da tela Next Air, no caso o Android 11, você também tem um mini PC acoplado à tela. O hospital, pode usar? Exato. O hospital, na realidade, é muito importante hoje, aliás, as universidades que têm cursos de ciências da saúde, antes de mais nada, porque lá está a formação, lá está a simulação do real. Esportes. 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 Você tem hoje uma concepção de diversos softwares do mercado, de estratégias, de táticas, onde você consegue, dentro do vestiário, já tornar, de fato, uma tela produtiva para os jogadores. Olha o tamanho da tela. Arquitetura. Arquitetura. Bom, é difícil não imaginar as aplicações, onde que elas se encaixam. Exatamente. E, interessante, então, falando, você já tinha iniciado, mas falando da aplicação em escolas, inicialmente. Então, o que facilita para uma escola? Para o professor e para o aluno. Trabalho em grupo, a participação deles, é possível que eles se conectem, que eles façam até avaliações? Como que essa interação, o que a tela consegue fornecer, consegue melhorar essa interatividade entre professor, aluno, entre internet, entre... Porque a garotada hoje tem muito estímulo, não é? Sim. Então, como que ela se encaixa nesse contexto? Muito bem, Marcos. O que eu posso lhe dizer é que a Sigma hoje está preparada como uma empresa que atende o segmento educacional, preocupado não só com a tecnologia, o empenho dessa tecnologia em sala de aula. Ela está preocupada com o professor. O professor, ele tem que ter alguns estigmas totalmente eliminados, ou paradigmas, melhor dizendo. Ele tem que entender essa migração da lousa convencional para uma tela interativa. Primeiro, porque a produtividade dele em sala de aula tem que ser muito importante. Os seus 40, 45, uma hora de aula tem que ser muito produtivo. E para ser produtivo, principalmente nessa hora que ele prepara suas aulas em casa, obviamente ele vai continuar preparando, sim, mas ele chegará à escola para poder compor ou fazer esse upload desse conteúdo dessa aula em rede. Então, o gestor de TI tem essa administração dessas aulas já percorrendo. Então, o professor é uma figura muito importante nesse momento, nesse entrosamento com a tecnologia e na gestão dos seus próprios arquivos em rede, que é só via login e senha ele consegue puxar e a aula está deliberadamente pronta para ser dada aos alunos. Então, o preparo do professor é muito importante nesses nossos projetos educacionais. Não queremos só implantar, por implantar uma tela para ficar um nível clean de uma sala de aula, mas sim que ela seja importante também para chamar a atenção dos alunos. Afinal de contas, nós temos hoje clientes onde o ensino infantil, por exemplo, utiliza muito mais a tela interativa porque tem jogos que chamam a atenção. E essa nova geração de crianças já está muito mais acostumado com um celular. E só nós estamos propagando um celular tamanho família para cá. Então, o professor é responsável por trazer esse aluno para a tela. A tela trabalha em grupo, é viável, né? Essa tela, na verdade, é uma tela 4K. Sim. Então, a gente, nos bastidores, estava me contando que dá para dividir em 4 grandes regiões, colocar a tela não somente nesta disposição, mas uma disposição de mesa e fazer o trabalho. Conta um pouquinho melhor dessa interação. Posso colocar 4 grupos de estudantes com aplicações até diferentes numa mesma tela. Exatamente. Ou fazendo fases distintas de um mesmo projeto, como se fossem 4 computadores, posso dizer assim. Perfeito. Essa é a analogia, Marcos. O que a gente tem que contar com a tela hoje, que ela tem, além dos recursos de câmera embutida 4K, tela 4K, alto-falantes, microfones embutidos, enfim, todos os recursos que você tem dentro de uma sala de aula, você também pode ter aplicações que vão permitir essa divisão de tela. Onde um, dois, três, quatro alunos socializam nesse aspecto. Quando eu falo socializar, você pode ver a tela nesse contexto, na vertical, através de um suporte, como vocês veem, fixado, a tela, como também pode ser fixado na parede, também, como uma instalação fixa, e principalmente o nosso suporte elétrico. O suporte elétrico, ele te permite fazer um trabalho de altura em vertical e tornar essa tela interativa uma mesa interativa. E aí, que dependendo das aplicações, que não só são em sala de aula, são em laboratórios, por exemplo, para cursos de medicina, onde quatro alunos vão fazer uma dissecção de uma determinada peça ou de um determinado ponto do cadáver, por exemplo, né? Os próprios engenheiros podem ter a resolução desse processo em 4K, com um nível de detecção, voltando até para o curso de ciências da saúde. Hoje, a tela, nesse aspecto de ser uma mesa interativa, além da socialização, ela permite que um grupo de biomédicos ou um grupo de médicos tomem a devida resolução dentro desse processo, como se fosse um colegiado. Todos tomam a decisão, não mais uma única pessoa. A análise de um exame em 3D, é isso? Exatamente. A peça, ela pode ser voltada a uma manipulação em 3D. E ali, dentro das lâminas digitais, por exemplo, hoje nós conseguimos detectar até câncer, através de uma tela 4K. Então, a análise da equipe médica, ela consegue, através de uma tela NEXT-A 4K, visualizar onde está o foco de câncer. Fantástico. Fantástico. E temos alguns exemplos de software que você vai poder demonstrar algum, alguma aplicação que já tenha sido desenvolvida ou utilizada aqui para a gente. uma aplicação. O que você trouxe para a gente para cá? Tem algum exemplo, alguma aplicação que você possa demonstrar para a gente em 3D, alguma coisa médica? Eu não sei. Você me falou que tem algumas aplicações já em alguns clientes. Exato. Eu vou focar muito mais nessa aplicação, que são as aplicações da Medical Harbor, nosso parceiro, que tem as soluções, a Atena Hub e o BioAtlas, que são duas plataformas importantes hoje, muito utilizadas. Ensino de medicina. Ensino de medicina, veterinária, que é o BioAtlas Vet, inclusive, que é um produto que foi lançado. São parceiros nossos hoje, a partir do momento, como eu disse, a tela sozinha é um commodities. Ela precisa ter suas aplicações para que o curso, a solução seja completa e o curso se estenda para o aluno de forma muito mais complexa e completa. Então, as soluções da Medical Harbor hoje, ela acaba compondo os cursos de ciências de saúde, como eu disse, e principalmente para atender os laboratórios, onde os alunos estarão presentes, entendendo essas simulações, essas visualizações do corpo humano, ou seja um corpo de um animal, ou seja um determinado órgão a ser estudado dentro daquela condição. Claro, falando de outras áreas, curso de engenharia, curso de arquitetura, cursos de ciências da computação, cada qual tem as suas plataformas. Eu creio que as aplicações já desenvolvidas, especialmente para Android, nada impede. Nós temos aqui um Android gigante, que ele pode aceitar toda e qualquer aplicação já existente. Sim. O mais importante é que existem apps, como eu disse, desenvolvidos para o ambiente Android e outras plataformas, como a Medical Harbor, hoje já desenvolvidas para o ambiente Windows. E é importante dizer que o mini PC acoplado no ambiente Windows 10 Pro, por exemplo, ele já está pronto também para você emular outras aplicações em ambiente Linux, em ambientes Apple e assim por diante. Então, veja, você tem hoje uma capacidade de, dentro de um ambiente grande, porque as telas hoje partem de 55 polegadas, passam por 65, 75, 85, 98 e até 110 polegadas para projetos especiais. Quando eu falo de projetos especiais, nós estamos também falando de um laboratório. Nós também estamos falando de um auditório que necessita de uma grande tela touch. E de um podcast. E de um podcast também, por que não? De um podcast, por que não? E também o nosso, o nosso core business hoje, que é o mercado broadcast. Onde podemos aplicar no mercado broadcast, Marcos? Opa. Você sabe? Opa, é só ligar nos telejornais, onde lá, aliás, todos eles, né? Uma boa parte. Boa parte. Uma boa parte. Sim. Já se utiliza, né? Sim. Não só para aplicações de clima-tempo, mas também para gerar como que está o trânsito agora, vai lá no Google Maps, vai, é, tudo isso no, no touch pro. Fácil. 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 Então, isso já tem, né? Já existe. Já existe. E essa é a parte mais, mais fácil pra gente, né? Não tem a dúvida. A gente aqui é mais fácil atender a este, a este mercado. Agora, mercado educacional, a, a, a gama de possibilidades que. É enorme. Essa tela. É, eu tava aqui, enquanto você tava falando, eu tava lembrando do podcast do Palmeiras. Por quê? Software de, de esquema de jogo, né? Esquema de tática, de análise tática. Por que não, né? Você mencionou por alto, mas assim, o próprio vestiário. Exato. Exato. Com certeza, há vários softwares de ambiente Windows, né? De análise tática, que podem ser reproduzidos já numa tela maior, exatamente no, no vestiário, né? Ou numa preleção. Preleção. Ou, então. Uma palestra, num pré-jogo, enfim. É, é, a tela, na realidade, né? Que você tem dentro dos ambientes esportivos hoje. Nós estamos falando de uma aplicação onde, com esse tipo de suporte, você pode levar pra dentro do campo, pra dentro da quadra. Então, veja, quando nós falamos da importância da aplicação da tela Next Air dentro desses ambientes esportivos, nós estamos também falando do ambiente educacional, que é uma quadra, onde o professor de educação física é ali o técnico. Seja ele em nível de aprendizagem, ou em nível de aperfeiçoamento, ou em nível de treinamento, ele pode levar uma tela dessa pra dentro da quadra. Até porque a resistência desse equipamento é enorme. Depois a gente vai mostrar. Eu, eu vou te dizer, Marcos, que é enorme. Você vai fazer aqui. Cenas do próximo capítulo. Ele vai mostrar a resistência de uma tela Next Air. Eu não tenho coragem, mas ele já demonstrou, antes de começarmos aqui, ele já me mostrou, falei, você vai fazer isso? Ele falou, eu vou. Então tá, daqui a pouquinho nós vamos ver como uma tela Next Air é resistente. Por isso que ela pode ser transportada. É óbvio que não é tão portátil, ela tem um determinado peso, mas tudo o que é necessário para fazer esse transporte existe, né? Ele falou até da mesa elétrica, né? Suporte elétrico. Suporte elétrico, etc. Então, aguardem que já já a gente vai mostrar na prática. A podcast aqui é assim, a gente mostra funcionando. Dentro desse aspecto, a tela interativa, ela passa a ser um recurso muito importante de última geração, com seus diversos tamanhos para cada ambiente, para cada tipo de aplicação e atendendo, de fato, completamente todos esses ambientes. Muito bem. Então, eu vou te pedir para mostrar algumas dessas aplicações para a gente. Tem alguma coisa que você já trouxe aqui para cá? Sim. Para ilustrar. Tem alguma aplicação médica aqui que você possa... As plataformas da Medical Harbor. Legal. Então, vamos mostrar aí. Eu vou te pedir para você mostrar aqui, tirar dessa tela do podcast aqui e mostrar, assim, as características, né? Se quiser mostrar, tiver coragem de mostrar aquilo que você fez nos bastidores, aí a durabilidade dela também. Muito bem. Mostra para a gente um pouquinho uma aplicação, eventualmente, que você tenha aqui, que você possa demonstrar e ilustrar tudo o que a gente falou. Perfeito. Vamos lá. Mão na massa. Mão na massa, pessoal. Dá uma geral para a gente, né? Sobre as características e mostra uma aplicação para a gente. Muito bem. Aqui nós estamos com uma tela de 75 polegadas, né? Onde ela tem uma câmera 4K, microfones embutidos, alto-falantes embutidos, tudo isso capaz de trazer para a nossa sala de aula, para o nosso auditório, para a nossa quadra, enfim, não importa o ambiente, todo o recurso que a tela disponibiliza, né? E o mais importante disso tudo, uma resolução 4K. Então, nós estamos falando de recursos que vão fazer com que nós tenhamos... Possamos fazer uma aplicação em EAD dentro da universidade, o próprio podcast que está acontecendo aqui dentro dessa aplicação, nós podemos fazer uma videoconferência através de uma câmera 4K, quer dizer, então nós temos aí recursos muito importantes. E é importante também dizer que o sistema raiz da tela é o sistema Android 11. Nossa tela é a mais moderna em termos de... ou up-to-date, melhor dizendo, em relação ao Android, porque nós temos hoje o Android 11 praticamente pronto aí dentro dos nossos celulares, né? Então aqui nós temos alguns recursos importantes, como eu disse, o Android. Mostra para a gente aí que aplicação que é essa aí. Bom, estávamos no ambiente Android e agora estamos no ambiente Windows com uma aplicação do fabricante Medical Harbor, nosso parceiro, que é a Atena Hub. Antes de mostrar, eu vou te perguntar que aplicação é essa, para que que serve? Claro. Mas a gente tinha ficado de mostrar a resistência da tela, como demonstrar que é uma tela resistente, o que você me diz sobre a durabilidade e resistência desse produto? Marcos, veja, é uma tela que tem um acabamento industrial, ou seja, ela tem uma resistência adequada às suas aplicações e, como nós dissemos, em seus diversos ambientes na realidade. Então, por isso que ela pode ir para a quadra sem a menor preocupação de que um aluno possa fazer isso e interromper uma aula, de fato. Óbvio que é importante essa resistência em qualquer tipo de ambiente que a gente aplique essa situação, né? E aqui nós damos andamento e veja que a aplicação está aqui carregada, nenhuma alteração. Nessa aplicação, agora você não machucou a aplicação agora? Não, está aqui rodando perfeitamente. Vamos ver aqui um atlas humano, por exemplo, feminino, onde nós temos aqui uma concepção de carregamento, onde nós conseguimos manipular esse corpo humano com as duas mãos, girando, fazendo toda uma performance de anatomia. Exatamente. Nós podemos colocar aqui os sistemas. Eu quero colocar o sistema articular. Então, eu visualizo o sistema articular. Na mão. Na mão. Eu posso... Mostra ali. Tarso, metatarso, falange, falanginha e falangeta. Posso colocar... Eu lembro da época do vestibular, rapaz. Eu posso colocar o sistema muscular. Quais são os músculos a serem trabalhados ou a serem dissecados dentro de uma aula ou dentro de um laboratório de medicina, por exemplo, né? Eu posso também adicionar o sistema digestório. Eu posso também colocar o sistema respiratório. Enfim, eu posso circundar, na realidade, a área que eu quero trabalhar. Eu posso fazer aqui uma ampliação desse processo. Eu posso manipular de qualquer forma. Eu posso fazer uma marcação. Eu posso fazer uma indicação de seta com a própria aplicação. Fantástico. Eu posso pintar. Enfim, é uma infinidade que as aplicações permitem você trabalhar. Permitem você trabalhar. Voltamos aqui a sugerir na posição normal e convencional, mostrando para o aluno. E ainda podemos dividir. Essa aplicação permite uma divisão de tela. Nós podemos aqui carregar cabeça e tórax. Corte transversal. 3D, 3D. Em 3D. Temos duas aplicações. Marcos, fique à vontade. Estamos carregando aqui uma apresentação, um conteúdo em 3D. Lembrando que você pode ampliar essa imagem. Absurdo, né? Você pode fazer um crop dessa imagem. Essa é uma tendência, na realidade. Você pode fazer um recorte. Fantástico. E manipulando as duas ao mesmo tempo. Esse é um recurso muito importante. Tanto um aluno, quanto um professor aqui do outro lado. São essas aplicações. Um exemplo de aplicação hoje nos cursos de ciências da saúde, onde as universidades podem ser muito privilegiadas no uso dessa tecnologia. Muito bem. Só me falta encerrar mais um podcast da Sigma. Esse episódio da Next Air. E agradecendo muito e mais uma vez ao Ivan. Obrigado por ter vindo. Obrigado por estar conduzindo esse mercado de telas interativas para a Sigma. Muito obrigado. Eu que agradeço bastante essa oportunidade, Marcos. No sentido de que nós temos um trabalho de equipe. Um trabalho onde as tecnologias se encontram para atender o projeto que o nosso cliente precisa. Seja ele em nível educacional, seja em nível broadcast, seja em nível corporativo. Estamos unidos nessa batalha. Obrigado. 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 Obrigado.